E aí, então entra que o estúdio já está no ar, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é outro camarim, eu ainda não mostrei pra vocês. É aqui que o gato, o nosso Cauã Reimão, Otávio Guedes, se arruma. Boa tarde, Maria, boa tarde a todos. Nós vamos caminhando até o estúdio hoje. Isso, tá bem natural, hein? É, bem natural, nós vamos... Olha, Cacá, olha, Cacá, dá um tchauzinho, Cacá, que deixa o Otávio Niju. Dá um tchauzinho aqui, Jú. Muitos profissionais, primeiro, exaltado. Vamos falar do Auxílio Brasil, começa a ser pago hoje. Filas em vários lugares do país. E a PEC dos precatórios, o governo precisa que passe pra bancar esse auxílio. O que você vai contar pra gente? Tem política e politicagem. A gente vai mostrar a diferença dessas duas formas de fazer política... Deixa eu ir pro outro lado. ... desse assunto. Muito bem. Com relação ao Enem, né, o presidente, depois de dizer que o Enem ia até a cara do governo, disse, não, mas não vi questão nenhuma. O Enem é independente. O ministro da Educação também esteve na Câmara e disse, não, desconheço. Quando eu falei que tem a cara do governo, quando o presidente falou que tem a cara do governo, é porque é sério, é honesto, é competente. É, esse Enem, então, vai ser tipo aquela pizza meio mussarela, meio presunto. A gente também vai explicar depois. As explicações vêm depois. Tudo depois. Eu tô preocupada... Ih, olha aí onde a gente tá. É fantástico. Uau! Estamos mostrando, então, a redação do Fantástico. Tem que ir rápido, porque a gente não tá aqui pra brincadeira, não, gente. Olha o Pedro Figueiredo aí, gente. Dá um tchauzinho pra gente, Pedro. Muito bem. Beijo! Ah, tem mais, ó, pessoal, aqui, com aquele mínimo, né, de credibilidade, profissionalismo, trabalhando, só da TV Globo. Aqui, ó, outro patamar. Os cavalinhos escondidos. Os cavalinhos do Fantástico estavam logo atrás. E tem um quadro da Frida Kahlo, que foi comprado por 172 milhões de reais. Que obra de arte você gostaria de arrematar? A Monalesa. Mas só porque ela é pequenininha, sabe? Ela é pequenininha mesmo, dá pra botar lá na sua sala. Isso, é. Dá pra levar, dá pra carregar, entendeu? Ia levar. Ia pra praia e pra Monalesa. Ah, ia pra praia. Eu queria comprar um também que é pequeno. Não é tão grande, o quadro de Arly, do Van Gogh. E boa. Noite Estrelado, do Van Gogh. Oi, então, a Victoria de Samocasso. Chegamos ao Estúdio I. Oi, Flávia. Que obra de arte você gostaria de arrematar, minha amiga? Qualquer uma do mundo, assim, de museu. O Abapuru. Pô, bom. Que tá na Argentina. Tá, tá lá na Argentina. O Abapuru é nosso. Ahá, uhu. Ahá, uhu. O Abapuru é nosso. Ahá, uhu. Então participe respondendo isso, né? Que obra de arte pode ser qualquer uma. Nossa Flávia escolheu Tarsila, escolheu uma brasileira. Fez muito bem. Que obra de arte você gostaria de ter, assim, na sala de sua casa? Participe do nosso estúdio. E já apareceu aqui o WhatsApp 2199. Gente, eu ando dois. Uma exaustão. Mas de máscara, né, Maria? Gente, uma exaustão. Ah, eu até esqueci de falar, né? Que agora no Rio de Janeiro já pode malhar sem máscara nas academias. Eu não tenho mais desculpa pra não malhar. Eu sou conservador, vou esperar mais dois anos pra entrar na academia. Oi, o Caruso. Ah, é? Vale o mais restritivo do Estado. A prefeitura liberou, mas vale o que é mais restritivo. A prefeitura do Rio liberou na cidade. Mas vale o que é mais restritivo que é o do Estado do Rio, não é isso? Então é não. Então não é não. Bota a máscara pra malhar. Então não vou poder malhar ainda, gente. Desculpa. Um beijo, um intervalo. A gente volta já.